Mais de 570 mil trabalhadores precisaram ser afastados dos postos de trabalho por motivos emocionais em 2020. Os dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho apontam para a necessidade de um olhar mais sensível dos gestores para a área de segurança e saúde no trabalho. O dia 28 de abril foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho. Ele traz à memória todas as vítimas de doenças e acidentes de trabalho. É uma forma de tentar sensibilizar a sociedade, a todos, que pessoas podem adoecer e morrer no trabalho. Que o trabalho pode tanto gerar a doença como pode potencializar também uma doença já pré-existente. E segundo o Ministério do Trabalho, nos últimos 10 anos, mais de 21 mil pessoas perderam a vida durante um acidente de trabalho. Principalmente na construção civil, muitos homens na construção civil, na área da saúde também. Quando se fala em acidente de trabalho, se lembra muito da questão física. Mas nós temos acidente com exposição a material biológico. Às vezes uma perfuração, seringa, pode vir a converter em um HIV, em uma hepatite. Por exemplo, pessoas que trabalham na coleta de lixo, muitas vezes se acidentam também. Tem a questão de lerdorte. Muitas vezes você fica na mesma posição durante muitas horas, acaba tendo problema de coluna, por exemplo. Nós temos o câncer relacionado ao trabalho, trabalhadores que ficam expostos a substâncias que podem gerar o câncer. Trabalhadores que inalam certas substâncias que podem provocar problemas pulmonares, problemas auditivos também, problemas oculares. Então, para tudo isso, existem normas para proteger esse trabalhador. E o SUS garante o atendimento desse trabalhador. E nós, os CERED, damos uma retaguarda para que esse trabalhador possa ser atendido, para que ele possa ter, desde que o atendimento seja integralizado. Segundo a representante do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador no Tocantins, as pessoas passam longos períodos em seus locais de trabalho. Investir em um ambiente saudável contribui para um quadro de funcionários mais produtivo. Quando se fala em segurança do trabalho, proteção, a maioria das pessoas já pensa em os EPIs. Os EPIs são essenciais, são necessários, mas não é tudo. Você tem que ver todo o processo do trabalho que envolve os EPIs, que envolve um ambiente de trabalho saudável, onde você é respeitado, onde você tem uma remuneração adequada, onde você não sofra assédio, onde não seja cobrado além do que é necessário, onde você realmente seja valorizado.